Oi gente, hoje eu estou aqui de tarde com a minha mãe porque ela sempre tem uma intenção acho que já faz uns 4 anos que ela vem realizando isso de queimar, fazer uma fogueira em pró a São João ali a gente deixa todas as coisas que a gente não quer mais na vida da gente e para ele abençoar a vida da gente também, como ele abençoou a vida de Jesus batizando ele, a gente queima tudo ali naquela fogueira queimar todas as coisas ruins, São João poderoso, queima livra nós de toda doença de toda epidemia do mundo, só dá coisa boa para mim e para todo mundo e é isso gente, olha lá como é que está a fogueira ela está um pouco fraca, mas a gente o que vale a intenção a gente deixou ali todas as coisas que a gente não quer mais para a vida e é isso acabar com a epidemia do mundo, né? isso, doença, tudo coisão Deus, eu não quero